Sabe aqueles acordes que você já aprendeu no violão? Dó maior, Lá maior, Lá menor, Ré, Ré menor, Sol Todos esses acordes que você já aprendeu Em cima deles a gente consegue criar outros acordes mais bonitos Com uma técnica que eu vou passar aqui de show de bola Eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir E com isso você aprender vários acordes mais bonitos E claro, deixar a música elegante e bonita, top mesmo Então não perca nem o detalhe da aula Porque realmente a aula hoje está muito legal e está show de bola Olá músicos e musicistas, eu sou o arranjador e professor Marconi Bem-vindos aqui a mais uma aula do canal Não esqueça de dar uma força aqui pra gente, dando um like lá embaixo Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho E compartilhe também essa aula aí com a galera toda Quando a gente está começando a tocar violão ou guitarra Qualquer instrumento, a gente aprende alguns acordes mais fáceis O dó maior, o ré, por exemplo, o lá, o lá menor, mi menor, sol E quando chega a fase de aprender acordes mais difíceis A gente fica meio perdido Porque na verdade é necessário estudar harmonia e tudo mais Mas nem todo mundo consegue iniciar os estudos da harmonia aí no violão Então vou dar umas dicas aqui muito legais Pra fazer acordes bonitos com essas dicas e macetes que eu vou passar Essa aula vai ajudar bastante aí quem é iniciante e também intermediário Então se liga aí em todos os detalhes que eu tenho certeza que todo mundo vai pegar Então por exemplo, eu tenho o ré maior que todo mundo aprende quando está começando a fazer Então através dele eu consigo fazer outros acordes mais bonitos Só mexendo um dedo só E muita gente pensa que pra fazer acordes bonitos às vezes tem que fazer acordes mais difíceis E não é bem assim Existem acordes fáceis que dá pra gente fazer só mudando o posicionamento do dedo Em cima do ré, por exemplo, muita gente já conhece Eu consigo achar vários acordes aqui interessantes Por exemplo, se eu colocar esse dedo mindinho aqui na terceira casa, na primeira corda Eu já consigo fazer um ré, sus, quatro Esse sus é porque você tirou o terceiro grau e substituiu pelo quarto grau aqui Então muita gente conhece como ré com quarta Mas na harmonia a gente chama de ré, sus, quatro E com ele a gente consegue fazer alguns arranjos já interessantes Eu voltando aqui pro ré, eu soltando também esse segundo dedo aqui Eu já acho a nona do ré Olha só que legal Então muita gente não sabe disso Fácil de fazer e muito interessante pra fazer alguns arranjos Eu acho também aqui, em matéria de acordes, o ré sus nove também É a mesma coisa, sus é porque eu tirei a terça, suspendi a terça Que era aqui, e coloquei a nona que é o mi Então ré sus nove ou ré sus dois Dependendo da situação aí Então preste bem atenção no arranjo Só você fazendo isso, você dá um brilho na música Só mexendo um dedo, um dedo só praticamente Eu tava aqui Voltei E eu troco Então você já trabalha com vários acordes bonitos Só trocando um dedo e usando o mesmo acorde que você aprendeu lá atrás Que é o ré maior Falando de ré ainda, eu posso fazer um ré com sétima Todo mundo conhece Esse acorde prepara pro sol É o dominante Mas eu posso pegar esse ré com sétima Também colocar o quarto grau aqui Que é o sol Que também é décima primeira, tá bom? O quarto grau é a mesma coisa que décima primeira, na harmonia Tá joia? E toda vez que você tirar o terceiro grau E substitui pelo quarto grau Você, o acorde se transformou em um acorde sus, tá? Um acorde suspenso, tá bom? Então aqui eu tenho ré com sétima Aqui que é o dó E o ré sus sete e décima primeira Tá bom? Tirei o dedo aqui e eu acho a nona Então é ré sus sete e nove Tá bom? É assim que escreve na harmonia Mas a galera conhece aí como ré com sétima e nove Ou ré com sétima e décima primeira Mas fica top fazer esse arranjo aí com esses três acordes Você incluiu dois acordes agora no arranjo Olha a diferença A música fica muito mais bonita Com detalhes simples Só tirando um dedo, né? Trocando o dedo Então é muito legal essa técnica aí De você aproveitar os acordes que você já sabe E criar ou fazer acordes novos Eu posso usar essa dica também em lá maior Eu tô aqui em lá A mesma dica Eu tenho a terça aqui Maior Então se eu andar meio tom Eu acho o quarto grau ou décima primeira Então é a mesma coisa, ó Fica bonito, ó E volto Então se eu soltar o dedo aqui Vou achar a nona? Vai achar a nona também, ó Então lá com nona Soltei Simplesmente soltei o dedo Então o quarto Ou décima primeira Lá E nona Olha só que legal Só mexendo com um dedo Você já aprende aí Dois acordes novos, ó Legal demais, né? Pode começar uma música Como eu disse lá atrás Uma dica aí Top Pra quem tá começando Porque em cima do acorde Que ele aprendeu Ele aprende acordes novos Só trocando o dedo Igual lá com sétima É preparo pro ré Muita gente aprende fácil Fazer A mesma coisa Eu posso usar O mesmo critério aí Colocar a décima primeira aqui Voltar Trabalhar a nona Então fica legal demais É um arranjo Que você tem Só trocando os dedos, ó E cair no ré Fica muito legal Com isso você vai aprendendo acordes móveis De uma forma simples e fácil demais Igual você sabe fazer o dó Todo mundo sabe fazer o dó Dó maior Mas eu quero dar um brilho nesse dó Então se eu trocar Só o dedo Eu já acho o dó com o nono aqui Olha que legal Só coloquei esse dedo aqui Tirei o que tava aqui Botei aqui Se eu tirar esse dedo Eu já acho o dó com o sétima maior Então é muito importante a gente estudar Então coisas simples que a gente faz no violão Acaba deixando a música muito mais bonita Então ó Tô tocando Olha só Trabalhei dó, dó com nona, dó com sétima maior Já fiz um arranjo na música Com isso você pode fazer uma introdução Trabalhar no meio da música Finalizar a música Somente com esses arranjos aqui Fáceis Só trocando os dedos em cima E os acordes Você já conhece Por exemplo, sol Ó Sol maior Todo mundo conhece Só que muita gente não sabe Se você pegar esse dedo aqui O primeiro dedo E descer pra terceira corda Você já consegue fazer um sol Sus nove Ó Sol com nona Mas o sol sus nove Em matéria de harmonia Ó Eu só mexi com um dedo Muita gente não sabe disso Então fácil Ó Eu achei a nona aqui que é o lar Então eu continuo aqui embaixo Com o quinto grau Que é o ré O sol O sol Eu repito o sol aqui Que já estava aqui O sol só descia o dedo Então ó O bom desse acorde aqui Que você pode fazer também É em qualquer local do braço do violão Sol com nona O sol sus nove Ó Lá Sus nove Si Si Olha que legal E assim vai Então são dicas aí Que fáceis de serem feitas E a galera aí realmente fica batendo cabeça às vezes com as coisas que dá pra trabalhar primeiro Com esses acordes mais simples Porém bonitos Então por exemplo Eu estou aqui em lá Outro exemplo aqui Eu quero fazer lá E fá sustenido Ó Uma passagem Por exemplo Então você sabia que você colocar o lá aqui E colocar o dedo aqui ó No fá sustenido Você já tem um fá sustenido menor com sétima Muita gente não sabia disso ó Olha que legal Fica bonito, elegante E fica bem tocado o seu violão E com isso você vai trabalhando a música De uma forma simples A mesma coisa ó Si menor Com pestana Se eu pegar esse dedo aqui Colocar aqui no sol Eu já fiz um sol com sétima maior Só trocando o dedo Então ó Eu não mexi nada aqui embaixo Claro Que é um estudo de harmonia Eu estou dando uma dica aqui rápida pra vocês Assim menor Eu nem mexi aqui embaixo Só troquei o dedo Então são dicas legais demais Claro tem centenas Vou passar mais algumas aqui também Eu tenho certeza que você vai pegando essas dicas aí Só trocando os dedos E vai deixando a música muito mais bonita E fazendo acordes mais bonitos Simples Então todo mundo consegue fazer Galera Deixa eu dar um recado aqui rapidinho Pra gente voltar pra aula Eu tenho um curso de harmonia Se você está precisando estudar harmonia Quer aprender harmonia Quer melhorar como músico Estudar harmonia é muito bom Porque valoriza realmente a qualidade do músico Então eu tenho um curso de harmonia Que funciona a um popular Muito bom Com 36 aulas em vídeo Material em PDF Eu tenho bônus de estudo também Então vale muito a pena Pra você aprender realmente harmonia de verdade E aprender todas as aulas necessárias Pra você realmente entender de harmonia na prática E aplicar no seu instrumento Tá bom? Serve pra qualquer instrumento Tá? Basta tocar um pouquinho aí E você consegue fazer esse curso Eu vou colocar o link aqui embaixo Na descrição Pra você dar uma olhadinha no cronograma das aulas Conhecer as aulas E ver o valor também Que está excelente Já está com 50% de desconto E você paga 10 vezes sem juros também Então é uma oportunidade aí de ouro Pra você realmente estudar harmonia de verdade Tá bom? Eu dou assessoria direto na plataforma lá Respondendo perguntas lá na Hotmart Então vale muito a pena Não deixe de conhecer aqui embaixo No link Tá bom? E eu tenho outros cursos também Aqui na descrição Tem e-books Então dou uma olhadinha aqui Que eu tenho certeza Que um desses materiais aqui Vai te atender E transformar você em melhor músico Tá? Voltando aqui pra aula Então fazendo esses arranjos Com esses acordes bonitos Porém você aproveitando Os acordes que você já conhece Fica muito mais fácil Então por exemplo Eu aprendi um sol menor aqui com pestana Eu quero melhorar esse acorde Então trocando só um dedo Eu já acho acordes mais bonitos Por exemplo Se eu tirar esse dedo aqui O mindinho Eu já acho a sétima dele aqui Então eu já faço sol menor com sétima Só que eu pegando esse dedo Que tá solto aqui Colocando aqui embaixo Na quinta casa Nesse caso aqui E na primeira corda Com isso eu faço um sol menor Com sétima e nona Bonito, né? Essa abertura aqui da nona E eu posso avançar um tom Já acho um lá menor com sétima e nona Eu posso fazer um swing com os dois E assim a gente vai pegando E querendo arranjos Só trocando um dedo Pra gente finalizar aqui Uma ideia também muito simples Quando você pega um acorde menor Partindo da quinta corda Por exemplo, si menor A mesma coisa Se eu soltar esse dedo do mindinho aqui Eu vou achar a sétima aqui Que é o lá Sétima de si Então eu tenho si menor com sétima Achei e tudo bem Porém Eu posso pegar esse dedo do mindinho E colocar aqui Na quinta Casa Na primeira corda Eu dobro essa sétima E fica muito bonito Olha só Sem o mindinho aqui embaixo Agora Fica muito legal pra guitarra Trabalhar junto com violão Eu simplesmente coloquei o dedo aqui Criei um acorde novo Só trocando um dedo Então aqui eu tenho si menor com sétima Só aqui abrindo Oitavando aqui é sétima Fica muito legal Olha que legal O sol Dó sustenido menor com sétima Só colocando duas sétimas O si aqui E o si aqui Olha Muita gente não sabia fazer E agora está sabendo fazer Simples e fácil Então pegue essas dicas aí Todas que eu passei Tem muita coisa pra estudar Então aplique no seu instrumento Na guitarra No violão Tenho certeza Que você vai conseguir Vai deixar a música Muito mais bonita Tá bom Pessoal Só não esqueça De dar uma força aqui pra gente Curtir lá embaixo Tô dando um like Compartilhe também Essa aula com a galera Toda aí Se inscreva Se você não é inscrito Ative o sininho Comente aqui embaixo Vamos aprender juntos Tá joia Um forte abraço a todos Que Deus abençoe Até a próxima aula aí Se Deus quiser